O Jânio sai da ONG com a picape cheia de cestas de alimentos, mas não são suficientes para a quantidade de gente que precisa. Veja a fila que se forma no setor alto da Boa Vista em Aparecida. Praticamente todos vivem em barracos de lona e madeira. De um deles, saia a Dorilene. Precisa porque tomo remédio controlado. A gente precisa dessa doação, precisa que alguém possa estar nos ajudando. Estamos num momento da epidemia, estão muito difíceis as coisas. Com só meu esposo trabalhando, então fica difícil. Um dos filhos, o Márcio Pereira, esse de 4 anos, que brinca com o caminhãozinho estragado, tem hérnia. Precisa ser operado. A família não tem dinheiro e já tentou na rede pública. Nunca saiu a vaga. Tem dia que ele chora demais, aí eu não sei o que fazer. Ele clama demais que está doendo a hérnia dele. E eu não tenho meio de tratar dessa hérnia dele, porque a gente não tem condições financeiras. Aí é muito caro, o custo fica muito caro. Então eu estou pedindo ajuda. Quem puder me ajudar, estiver ouvindo e puder me ajudar, que me ajude. Hoje o alívio veio com a ONG Liga do Bem. A família levou duas cestas básicas. O Jânio faz esse trabalho há 15 anos. O diferencial dele é levar as doações de porta em porta para as mães cadastradas. A gente vai local por local, mãe por mãe, para entender a história. Por quê? Porque tem a mãe que precisa de outras coisas. Não só o arroz e o feijão. A grande maioria são mães solteiras com muitas crianças. Então a gente complementa com bolacha. Hoje a gente está entregando máscaras descartáveis. É um trabalho bem completo que a gente faz e 100% voluntário. Isso é o mais importante de deixar claro. Quem puder doar cestas, máscaras ou qualquer ajuda, é só entrar na página arroba ONG Liga do Bem com dois is. Assim como o Jânio da Liga do Bem, outras pessoas se mobilizam para ajudar. Neste depósito de gás que fica no setor São José, é num pequeno cômodo que a Roberta se mobiliza. Ela e mais voluntários conseguem ajudar cerca de 4 mil pessoas. A gente faz a assistência com o morador de rua, a gente distribui as cestas básicas, as roupas. Tudo que chega para nós, de pedida, a gente corre atrás para ajudar. Cadeira de roda, muleta e também a gente tem as assistências das pessoas que estão de cama, mobilizadas. Por enquanto, eles conseguiram arrecadar 500 cestas. A maioria já foi entregue. Eles precisam de mais e de qualquer ajuda que pode ser feita através das redes sociais pela página Caminhos do Bem Goiás. O trabalho é muito grande, mas é muito gratificante você ver no olho de cada um o amor, sabe? Quando recebe uma cesta, sabe? É muito prazeroso. A gente até se emociona quando fala, sabe? Porque é muito bom, muito bom mesmo. A gente sai de lá fortalecido com esse encontro, com essa energia boa, porque a gente está ajudando. Esse sentimento será despertado em quem conseguir ajudar uma dessas ONGs ou diretamente pessoas, como a Tainara, que mora num barraco no setor Virginia Park e nem consegue amamentar o filho direito, porque não tem comida em casa. O telefone dela é o 629-8539-0619. Olha a situação da Tainara, gente. Olha aqui, o fogão amassado, está estragado, não tem bujão. Olha a mesa, o que ela tem pra comer aqui hoje é só um pacote de... Só um restinho de feijão. Meu menino, mamãe e mim, e eu não estou tendo nem leite pra amamentar ele, porque eu não estou tendo alimento. Por favor, gente, quem puder me ajudar, estou aqui esperando a ajuda de vocês. Tchau, gente.